Fala galera, beleza? Essas daqui são algumas das caixinhas que eu faço. Essa daqui ela foi feita utilizando chapa de compensado, ok? Então é um tipo de chapa de madeira, só que ela tem assim esse aspecto mais de madeira. Por exemplo, tem uma chapa de MDF, mas ela não tem tanto esse aspecto assim de madeira mesmo, ok? Só que eu costumo fazer com os dois materiais. Tanto esse com chapa de compensado, só que esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho na questão do acabamento e tal. Ou o MDF, que eu e a grande maioria das pessoas que trabalha com artesanato prefere pela facilidade de se trabalhar o material. Principalmente também na questão de dar o acabamento. Mas como eu disse, essas daqui são feitas em chapa de compensado. Então elas podem ser feitas, serem feitas de acordo com a necessidade. Esse daqui é legal para tipo, é lembrancinha de casamento e coisas do tipo. E personalizado. Então é isso aí galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?